Rapaziada, na semana passada eu postei um vídeo colocando aqui na Mirage vários barris E aí eu atirava em um, todos explodiam e assim eu crachei o servidor, assim eu crachei o CS Nos comentários do vídeo, um inscrito comentou que se eu apagasse várias molotovs no mesmo lugar com uma smoke Também travava o CS E aqui é pra quem não sabe quando você taca uma smoke em uma molotov Bem, ela apaga, faz esse efeito Vocês já viram aqui também que eu tô com uma Negev de molotov E não só eu, todo mundo aqui, porque é isso que faremos Vamos tacar várias e várias molotovs ali no centro E eu vou jogar uma smoke depois pra ver se isso é verdade Antes, cada um vai jogar aqui uma molotov na mão mesmo Vamos ver o que acontece, a gente tapa quatro molotovs com uma smoke Nossa, barulheira do caramba Agora eu vou colocar o Night Graph Se não cracheasse, pelo menos vai cair muito FPS Vai, um, dois, três e... Dá Quem escutou o barulho? Mano do céu O baguinho tava sem som, viado Eu vou colocar no volume 10 Vai, um, dois, três e... Bora Mano Ah, explosão nuclear, véi Mano, que bagulho maluco, véi Calma aí, calma aí, calma aí Então vai, por sete segundos a gente vai tacar a molotov No já eu começo a contar, vai Um, dois, três e... Já Nossa, ô Tio, caiu muito FPS Esse bagulho foi de 200 pra 70, sei lá É isso, ó Não cracheando o servidor, rapaziada Mas foi bastante Foi, foi, foi bastante Rapaziada, ó Tamo aqui com o Cubra Que ele... Enfim, é o coder aqui do servidor E mano, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o Fire Rate Na real, ele vai aumentar o Fire Rate Ou seja, ó Vai encurtar ali Vai encurtar A gente vai conseguir soltar muito mais o Modotov, mano E aí a gente vai fazer o teste maluco Coloca o máximo que dá aí, o... O Gabriel, o máximo E já, hein Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sai fora Cozão nuclear, mano Não crachou Não crachou, rapaziada Não crachou, mas... Mas caiu muito Caiu mais de 60% do FPS E aí Tá só Ah ž